Fala galera, beleza? Meu nome é Flames Flex4, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, cara, começa agora mais um vídeo de Free Fire aqui do canal E dessa vez eu venho com uma proposta muito diferente pra vocês Porque eu acho que até que fim eu aprendi a jogar Free Fire, exatamente O que que acontece? Antigamente eu jogava Free Fire nesse celular me churuca Na verdade o celular é muito bom, só que a tela é muito pequena E como a minha vista é horrível, eu precisava forçar muito a visão pra poder enxergar E por conta disso, eu era horrível no jogo, beleza? Daí agora eu resolvi comprar um iPad e as coisas mudaram por completo Na boa, eu andei treinando um monte no modo solo vs squad Como assim solo vs squad? Eu entro sozinho no modo de esquadrão e jogo sem ninguém no meu time Exatamente, enquanto todos os outros jogadores estão jogando em equipe, beleza? Mas pra ser bem sério com vocês, eu tô ganhando praticamente todas Obviamente no modo ranqueado, beleza? Então eu acho que até que fim eu aprendi a jogar Free Fire E hoje eu vou jogar com vocês novamente o modo solo vs squad Eu não sei se eu vou vencer, tá bom? Porque a maioria que eu joguei eu venci Mas pode ser que agora eu dê azar e perca Mas obviamente eu vou fazer o possível, fechou? Então a gente vem aqui ó, criar equipe E eu vou tirar o auto-formação pra poder encontrar uma partida sem ninguém no meu time Então bora lá, velho Então bora lá, velho Se prepara, cara Porque hoje eu vou tá caindo na cidade mais lotada do jogo A cidade de mil Eu tô ligado que eu tô jogando solo vs squad Mas pra ser bem sincero com vocês Eu me sinto bem confiante de matar a cidade inteira E ainda vencer esse jogo, beleza? Vai depender obviamente da quantidade de pessoas que caem aqui comigo Eu espero que caia pelo menos dois squads, tá bom? Por favor, pelo menos dois squads Porque não tem coisa pior do que cair numa cidade vazia Eu tô ligado que mil normalmente cai bastante gente Mas já aconteceu várias vezes de eu vir pra mil E não encontrar praticamente ninguém E eu espero que não seja o caso dessa partida Por favor, colaboração Beleza? Mano, essa arminha aqui, ela é boa pra caramba Pra curta distância Tá certo, aqui na frente já tem um capacete Já tô ouvindo o passo Ah, os caras chegaram em mil Maravilha E aí meu parceiro, como tá a vida? Pera aí, troca pra arma boa Valeu, brother Aqui tem um cara perdidinho Que tá achando que eu não vi ele Valeu, brother Morreu também Deixa eu terminar ele Porque não pode acontecer de eu matar a galinha Não, não rouba meu kill Não rouba meu kill, beleza Quem que tentou roubar meu kill vai morrer Vai morrer os dois Vai morrer Quem é o próximo a morrer também Vai morrer, velho Eu não deixo ninguém roubar Se tem uma regra, cara É que eu não deixo ninguém roubar meu kill Os caras não me viram É muito simples Eu não deixo ninguém roubar meu kill Valeu, brother Agacha Usa o magic kit O cara já vai tombar Daqui a pouco ele morreu Beleza E por algum motivo eu não ganhei o kill dele Por que que eu não ganho o kill? Recarrega, flex Ah, o cara não morreu Morreu agora Beleza Eu vou pegar a doze, gente No lugar disso aqui, ó Porque eu acho que nessa situação A doze vai sair melhor E pelo que eu tô vendo Ainda tem uma galera na cidade Ah, aqui na frente, mano Maravilha Os caras obviamente estão se achando Eu tinha um bolacha do pacote Eu podia jurar que tinha um cara Embaixo de mim Tem muita gente comigo, velho Tem basicamente um squad inteiro comigo Não tem problema Tá, o cara tá ali na frente Mano, tem muita gente Mil, velho Eu não tenho cura Agora tu morre, garotão O cara tá atrás de mim Ó, eu vou esperar, tá? A manha do segredo O segredo do sucesso é esse Esperar Um tiro de qualquer coisa eu morro Um tiro de qualquer coisa eu morro Ah, achei uma cura Tu se ferrou demais, rapaz Na moral Agora esse cara Se eu fosse ele eu começava a chorar Tá bom Se eu fosse esse rapaz Eu começava a chorar Na moral mesmo Calma aí Deixa eu me curar rapidinho Que agora que eu tô com uma vida decente Eu juro Esse cara pode começar a chorar à vontade Beleza? Porque ele tá muito ferrado Eu tenho certeza que ele tá aqui em cima luteando Eu vou pegar ele, tá bom? Escuta o que eu tô falando Eu vou pegar esse cara Ele acha que eu morri Tá perdido, velho? Tá perdido, velho Recarrega a Flakes Power Recarrega a Flakes Power Valeu, brother Foi um prazer te matar Tá bom? Não fica chateado Porque tudo na vida passa Até a uva passa Deixa eu me recarregar Minha munição rapidinho Recarregar na verdade a minha vida Que eu tô bem ferrado de vida Maravilha E a gente conseguiu Matar todo mundo de mil Beleza? Eu tô ligado que o gajo já tá vindo E agora sim Eu vou aproveitar pra lutear direito Porque eu matei muita gente Cara, muita gente E eu nem sei o que os caras tinham Porque eu não tive tempo de lutear os caras Basicamente isso Até o momento nada que me interesse Eu vou ver rapidinho Nesses lutes aqui embaixo Eu tô ligado que o gajo já tá chegando, gente Mas eu preciso ver Tem mais gente aqui Não é possível Eu não creio que tem mais gente na cidade Como assim tem mais gente na cidade? Tá me trolando, né, mano? O que é que tu tá fazendo aqui, velho? Na minha cabeça eu tinha matado todo mundo Mas esse garoto ligeirinho O cara conseguiu passar despercebido mesmo Eu juro pra vocês Eu não fazia a menor ideia Da existência desse cara Pera aí Agora mete o pé, flex Agora sim eu posso meter o pé à vontade Porque agora eu sei que eu limpei A cidade de Mil E todos os squads que aqui estavam Beleza? Eu tô ligado que eu tô mal de colete Eu não tenho... Ai, cogumelo, velho Exatamente o que eu ia falar agora que eu não tenho Agora eu tenho Maravilha E a situação começou a ficar muito boa pro meu lado Olha que legal A gente conseguiu, velho Fazer um baita estrago em Mil Sem brincadeira Isso até tá me lembrando, velho Um estrago que eu fiz No modo solo vs squad também Há algumas partidas atrás Que eu rushei E eu matei aproximadamente Sete pessoas de doze Eu vou mostrar essa cena pra vocês agora, velho Dá uma olhada nisso Porque vocês vão ver agora Como que é fazer estrago de doze Calma aí Eu quero esperar ele ficar paradinho Porque o tirão tá pegando Beleza Eu vou rushar na rapaziada, galera Olha os caras lá Olha os caras lá Acertou Beleza Os caras tão subindo lá no mirante E eu vou rushar junto Porque eu não sou bobo nem nada Mano, esse cara tá tudo muito pra doze, velho Isso, mano Dá uma olhada nessa... E aí, parça Como que tá a vida? Vai morrer tudo Vai morrer também Vai morrer também Recarrega a flexpaw, beleza Eu vou matar todo mundo do mirante Escuta o que eu tô falando Beleza Tem mais gente aqui E aí o cara costa, velho E aí, mano Morreu também Morreu também Valeu, brother Não fica chateado comigo Não fica chateado comigo Velho A vida é cheia dessas, tá? Tem mais uma galera Vindo pra cá E eu, pra ser honesto Eu não me ligo muito Valeu, brother Agora a gente simplesmente mexe o pé Porque os caras não me viram Recarrega aqui E eu vou voltar pra matar todo mundo Ah, o gás, velho Eita, o gás Olha o gás Olha o gás Olha o gás Olha o gás Agora se deram muito mal Não, velho Isso não vai rolar Corre flex Corre flex Corre flex Corre flex Não vou morrer Na moral, velho Na moral Eu matei demais essa partida Tá bom Mas essa partida Eu matei muito, velho Sem zoeira E essa também foi ranqueada E também foi solo Versus squad Olha só Eu nem sei pra onde eu tô indo Eu vou lá pra pique Porque eu acho que é uma boa ideia Sinceramente Eu não sou muito Ai Eu sou muito burro, velho Eu não notei Que eu joguei a minha 12 fora Então eu preciso urgentemente Encontrar uma 12 Porque eu gosto pra caramba Da shotgun É sério Ela faz muita diferença Na partida O que é que tá rolando aqui? Que palhaçada é essa Que tá rolando aqui na frente? Mano do céu Tá rolando uma treta maligna Aqui na frente, velho O que é isso? Valeu, brother Esse cara vai ficar muito chachado comigo Mentira Que eu matei todo mundo, velho O que que foi isso? Na moral O que que foi isso? Eu não entendi Foi nada A gente conseguiu Fazer uma limpa bizarra Na cidade Tem mais 10 pessoas vivas Eu não faço a menor ideia Onde o povo tá mocado Mano, eu vou pegar aqui Alguém tem 12 por acaso, Jack? Ô, rapaziada Vocês tem 12? Não, né? Ninguém tem uma 12 Aí vem cadeira de mau gosto Agora eu vou me esconder Que eu tenho que arrumar Os meus itens Na verdade eu não peguei munição da UMP Eu sou imbecil também, né? Pelo amor de Deus Pouca munição Ninguém tem mais munição sobrando não Pra UMP, velho Ô, galera Cadê a colaboração? Galera Ah, é hora que eu não ligo pra LUT Tipo, eu não tô nem aí pra LUT Essa é a verdade LUT é bom? É Mas tipo, não faz tanta diferença assim O importante é Tipo, saber o que tá fazendo Deixa eu arrumar minha mochila, cara É que eu nem sei o que que eu tenho aqui Na moral Primeira coisa Eu tenho mira 4x? Não tenho mira 4x Eu vou colocar silenciador nela Porque eu acho que é um bom plano Eu vou jogar um pouco de munição de 12 fora Isso vai pra fora 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 Não precisa disso aqui, não E por enquanto a gente vai manter desse jeito Eu acho que a gente tá muito bem nessa partida Tudo vai depender, obviamente Se eu encontrar a rapaziada Porque eu não sei onde o povo tá escondido Não é que eles estão escondidos, né? É que eu não sei onde eles estão Eu adoro essa arma pra curta distância Ela é boa pra caramba Porque as pessoas não conseguem identificar onde o tiro tá vindo E aqui pra ajudar tem mais medkit Que obviamente eu vou tá pegando Mas o que eu queria mesmo era uma 12, velho Mas a gente não pode ter tudo nessa vida, não é mesmo? Mas tipo, nem é tão difícil achar 12 pra ser bem sério contigo É fácil Isso eu não tô encontrando porque eu dou azar Eu vou jogar um munição disso aqui fora, velho Eu vou pegar mais de SMG Porque eu não preciso de tanta bala assim de SCAR Não tem necessidade E o gás tá começando a dar Tem mais 9 pessoas vivas Eu não faço a menor ideia Ah, e ali tem o squad Ó o squadzão ali, rapaziada Os caras tacaram granada, velho Aí sim, hein Os moleques são brabos, rapaz Tá tirando o squadzinho dos caras Eu vou tentar matar os dois Vai ser fácil nem um pouco, mas Recarrega, flex Cara, tá tudo aqui, ó Pera aí Me cura, me cura, me cura Ah, o gás vindo, velho Ferrou, ferrou Mexe pé, flex Mexe pé, flex Mexe pé, flex Na moral, agora eu tô ferrado Infelizmente eu não sou mais rápido que o gás Valeu, brother Foi um prazer Eu só preciso me curar, gente Urgentemente Valeu também Se cura, flex Power, se cura, flex Power, se cura, flex Power Mano, tem muita gente Viva ainda, cara Tem muita gente Viva, eu tô muito Preocupado, tá O cara tem K3, o cara tem Ah, o cara tem Shotgun, beleza Rapaziada, por enquanto Eu vou manter desse jeito Calma aí Esse caulete Será que tá Eu vou manter desse jeito, galera Seja o que Deus quiser Na real é essa Eu não sei se vai dar certo Já matamos muita gente E tem cinco pessoas vivas ainda Além de mim Vai depender muito De onde a galera tá escondida Porque se o povo me pegar a costa Eu vou tá muito ferrado E eu não vou conseguir ganhar Essa partida Basicamente isso É onde cês tão, mano Dá cara aí, seus vacilão Dá pra eu recargar Acho que mais uma vez Isso é interessante Eu tô ligado Os caras tinham sniper Mas sinceramente Eu não preciso de sniper Por enquanto Mas o que eu posso fazer Eu não tenho mira 4x, né Porcaria Talvez os caras tinham Eu não vi, tá bom Isso é bem provável Aqui pra cima E pra trás de mim Não tem ninguém Então as pessoas Ah, lá tem Calma, eu não vou dar cara ainda, velho Não tem porquê dar cara ainda É um squad inteiro Os caras É um squad inteiro, velho Ah, agora começa a matança Minha bala aparentemente Não chega lá, velho É eu contra um squad Ferrou, ferrou Eu contra o squad inteiro Eu contra o squad 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 inteiro Não tem como, gente Me desculpa Mas eu contra o squad inteiro Não tem como, tá bom É impossível Beleza? Na moral, velho Eu me recuso Em terminar esse vídeo Sem trazer uma vitória Solo versus squad Pra vocês, tá bom Só tem mais dois caras vivos E os dois estão nessa casa Pera aí Pera aí Valeu, velho Foi um prazer, tá bom Não fica chachada comigo Só mais um cara, velho Só mais um cara Esse cara tá mais perdido E pega o tiroteio Quer ver? Eu vou até voltar nele Que eu tenho certeza Que ele vai viver Caramba, mano Que ele vai pegar nele, velho Porcaria Tava batendo na grade da escada Cadê tu? Pera, mano Caramba, velho Eu trago aqui pra lá Eu vou fazer um batido aqui Eu espero que eles possam Induzenhar E solo versus squad Não foi de primeira Mas não tem problema Se eu tiver que ficar na primeira Eu vou fazer uma tarefa O único detalhe É que ele vai bater de frente Com o squad completo no final Essa partida é bem fácil Mas é a primeira vez E se você quiser mais Se inscreve no canal Não se esquece, velho Se inscreve no canal E 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 se inscreve no canal Eu vou fazer pra vocês Uma série de privada Tá bom Valeu, galera Eu vou fazer um play E fui Tchau, tchau